Eu quero merda dele aqui na minha porta não Tiringa? Sim Se chegar aqui a senhora faz o que? Bota pra fora Vai rapaz, não faz disso não O cara é meu parceiro, meu coligado Ih, eu tô ligando Ih, Charlie, pode passar aqui? Pode vir aqui em casa, Charlie? Ah, pode, né? Charlie, pode? Pode Fala pessoal do canal do Silvio Canto Olha, beleza Hoje eu vim trazer um assunto aqui sobre o canal do Da Roça Sincero O comentário de hoje é o seguinte Eu tava assistindo o vídeo O último vídeo que o Da Roça Sincero subiu no YouTube Onde ele faz ali uma homenagem pra sua mãe Uma homenagem muito bonita, uma homenagem bacana E ele fica ali batendo um papo com a sua mãe Que hoje é o dia das mães, né? Então, só que o que é que acontece? Ele fala uma brincadeira que eu, particularmente assim Devido, eu achei um pouco Será que a mãe dele deu uma alfinetada no Tiringa e no Charles? Ou foi apenas a maneira como ela se expressa? Eu não sei pessoal Só sei que, tipo assim, dá pra entender como que Não sei se vocês sabem Recentemente teve aí um monte de especulação na internet Sobre o suposto rompimento do Charles com o Da Roça Porque eles tinham um canal junto, enfim E o canal era Charles Da Roça Sincero E do nada eles pararam de gravar vídeo E ficou aquele questionamento na internet Sobre o rompimento deles O que teria acontecido Será que eles tinham brigado O que poderia estar acontecendo entre eles Só que o Da Roça fez um vídeo explicando O que tinha de fato acontecido Disse que estava tudo ok Que estava tudo tranquilo Que a amizade deles era a mesma E continuava sendo grandes amigos Inclusive ele disse que tem vários projetos futuros Mas, nesse momento que ele está com a mãe dele Ele simplesmente faz tipo uma brincadeira Quando ele disse que Tiringa disse que ia dormir na cama Da mãe dele e tal Aquela brincadeira toda Só que pela expressão da mãe dele Você sabe, né? A mãe da gente Normalmente ela é muito sincera Quando alguém, de certa forma, nos prejudica Então, me pareceu muita sinceridade Não posso afirmar Não estou afirmando que ela disse aquilo de verdade Ou não Ou se ela estava apenas brincando Mas, se você acompanhou Aí no começo do vídeo Se você quiser também dar uma olhada Lá no canal do Da Roça Sincero Você vai ver que ela não Assim, não está com a cara de boa vizinhança Quando se trata do assunto Tiringa E também do Charles Ou seja, ela simplesmente disse que Se ele chegar lá E disser que vai dormir na cama dela Ela vai simplesmente botar ele para ir embora Botar ele para fora E com aquela expressão Que não é tão amigável Então, pessoal O que acontece? Eu fiquei pensando Poxa, será que ficou algum Algum mal entendido entre eles? O porquê desse rompimento? Ou se eles romperam Ou ficou algo mal resolvido? Ou se é apenas uma brincadeira? Eu não sei Eu sei, pessoal Porque se você puder dar uma olhada no vídeo Assistir o vídeo para você entender Repito Não estou afirmando nada Apenas achei estranho E um pouco curioso a expressão dela Quando o Da Roça Sincero Falou sobre o Tiringa Da mesma forma como ela se expressou Você sabe Mãe Ela normalmente tem um sentimento sincero E principalmente Quando algo pode ser nocivo a um filho Então, se você que é mãe Eu acho que você deve entender Então, pessoal É importante que você dê uma olhada no vídeo Eu vou deixar o link do vídeo aqui Embaixo fixado na descrição Para você entender Ele fez uma homenagem para a mãe dele E parabéns aí para todas as mães Hoje em dia das mães Ficou esse climão no ar Eu, pelo que eu entendi Eu achei um pouco Eu fiquei meio com dúvida Com relação àquela expressão Da mãe Do Da Roça Sincero Mas, pessoal Para você tirar suas próprias conclusões Eu quero que você acompanhe O vídeo Do Da Roça Sincero Onde ele faz a homenagem Para a mãe dele Hoje No dia das mães E você vê Avalia Se de fato O que eu estou falando Faz sentido Ou não Mais um vídeo Do canal Do Silvio Cândido Aquele comentário limpo Aquele comentário sincero Se inscreve no meu canal Deixa o seu like Deixa aí o seu comentário Eu estou respondendo A todas as pessoas Que estão comentando No meus vídeos Porque eu gosto de interagir Com as pessoas Deixa aí a sua pergunta Faça aí a sua opinião E assista o vídeo Para você também Tirar suas próprias conclusões Repito Não estou afirmando nada Achei um pouco Meio climão A reação da mãe Do Da Roça Sincero Mas aí você assiste o vídeo E tira suas próprias conclusões Fica com Deus Um abraço do Silvio Cândido Mais um comentário aí Carimbado Com a marca Silvio Cândido Fica com Deus Deus abençoe você Até a próxima